E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Frostborn E nós vamos com tudo aqui pra mais uma missão aqui E o vídeo de hoje tá sensacional, vocês vão ver, vocês vão ficar louco, topzera demais Porque eu vou fechar com a família do meu camarada aí, vocês não fazem ideia de quem é Mas e aí, até eu começar aqui, vocês deixam nos comentários de quem é a família aí que Tubarão vai invadir, galera Tubarão vai invadir com tudo, vamos que vamos, galera, vamos que vamos Então vai brotando aquele like aí, beleza? Pra todos ficarem cientes, eu estou com problema na minha conta do Last Day Já mandei mensagem pra Kefi, mas até agora fui ignorado, fui ignorado Aí surgiu esse jogo aí, nós estamos com tudo, postando Free Fire e postando esse jogo de sobrevivência maravilhoso Que é da Kefi, multiplayer, galera, multiplayer, vamos com tudo, vamos com tudo pro vídeo Porque a parada vai ficar insana Ó, chegamos aqui na nossa base aqui, vambora aqui O que que acontece aqui? Esse jogo aqui, a galera criticou do gráfico, da velocidade, do personagem que está pequeno, beleza? Mas essa parada é assim mesmo, galera, no começo do Last Day era assim, tá? A Kefi vai melhorar bastante esse jogo aqui, vocês podem ter certeza Vamos pegar uma paradinha aqui pra gente poder fazer o nosso, nossa roupa, tá, galera? Vamos pegar umas paradas aqui pra gente poder fazer a nossa roupa aqui E a gente poder dar uma equipada no nosso personagem aí, tá, galera? Tem corda aqui, tem essa parada aqui que está insuficiente, essa parada aqui A gente vai precisar de pegar mais, cara, a gente vai precisar de pegar mais aí E vambora aqui, antes da gente começar nosso vídeo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó Aqui pede duas, vamos pegar a calça logo aqui primeiro A gente faz aqui, ó, a calça e a camisa não dá pra fazer Beleza, duas aqui, vão ficar sem bota, galera Vão ficar sem bota, vão ficar sem colete, não tem jeito, tá? Não tem jeito, a gente vai precisar desse pano aqui A gente vai ter que formar bastante esse pano aqui, tá? Beleza, vambora, equipa aí, equipa aí, show Pelo menos já dá uma ajuda, né? Já dá uma ajuda pra ele poder invadir aqui Mas vamos dar o que interessa aqui, ó, minha basezinha tá assim, galera Minha basezinha tá assim Vamos dar o que interessa aqui, vamos aqui, cara Vamos aqui, ó, na família, ó, é, galera Ah, moleque Meu camarada Balta Tem aqui o Eleven também, eu não sei se é o Eleven Youtuber, cara Deixa nos comentários aí, ô Eleven Se for você, manda um zap lá pra mim Beleza, vamos formar uma família gigante aqui, tá, galera? Eu vou aceitar aqui a família do Balta aqui Vamos ver o que que acontece aqui nessa parada aqui, ó Tá reiniciando o jogo aqui, eu não sei o que que acontece Vamos ver, vai brotando aqui Caraca, imagina, galera Tubarão e Balta junto aí Invadindo o mapa Deixa nos comentários quem vai querer essa parada aí, valeu? Ó, chegamos aqui no território dele, ó Beleza, vamos ver como é que tá a nossa base aqui Se mudou alguma coisa aqui na nossa base Beleza Opa, opa, zerou a nossa base? Ah, não, cara, a nossa base é transferida, cara Nossa base é transferida, vamos ver aqui, ó Isso, nossa base é transferida Beleza, aqui tem outra base aqui Vamos ver de quem é essa base aqui, ó Ah, a base do Balta aqui, galera A base do Balta aqui, ó Ih, moleque Vamos roubar uma paradinha aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó Ah, acesso proibido Pelo dono desse objeto Ah, beleza A base dele já tá topzera, hein, galera, ó Beleza Não dá pra pegar nada aqui, porra, Balta Libera aí, malandro Aí Ih, vou roubar uma pedra aqui, hein Posto de trocas Posto de troca, vamos pegar aqui Dá pra pegar aí, dá pra pegar Vamos dividir, vamos dividir aqui Que Balta é camarada Show Pedrinha aqui pro tuba Vamos ver se dá pra entrar aqui na base dele Dá pra entrar Vamos ver o caixote Proibido, proibido Show Show de bola Proibido aqui, ó A portinha aqui, ó Tem uma bancadinha aqui, beleza Tem uma caminha aqui pra dormir Aqui tem acesso proibido também Beleza Show Show de bola A base dele também tá assim, ó Miudinha Miudinha Vamos ver se tem mais gente ali Vamos ver se ele contratou mais gente pra família ali Mas acredito que não Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ah, aqui, ó Tem duas vagas aqui, hein, galera Balta tá viciadão, ó Nível 16, rapaz Safado Vambora, galera Vambora que tem uma parada aqui, ó Vamos ver aqui como é que tá a parada dele aqui, ó Ih, rapaz Ó Não, ele não jogou nada aqui ainda não Não jogou nada aqui ainda não Tá vendo aí, ó Tem uma parada aqui, ó Rede de cavalo Pô, tomara que essa parada seja fácil de fazer Beleza Seja fácil, não seja difícil Repara aí, galera Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Agora vamos pra nossa base, né, cara Vamos pra nossa base aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês aqui Tudo que eu já desbloqueiei aqui, ó Desbloqueiei a fogueira, pá Desbloqueiei aqui o estábulo Então tem que fabricar essa parada aqui, ó Limbote de ferro Beleza, ó Já desbloqueamos até aqui, ó Até essa parada aqui, ó Varal de, é De curtume, né Que é pra gente poder fazer a nossa carne secazinha aí As paradas boladas, hein, cara Bolada mesmo Beleza Show de bola Cara, tem muito item aqui, cara Tem muito item aqui Tô curtindo demais Que que ele vai fazer aqui, cara Vamos lá matar o zumbi lá, galera Vamos matar o zumbi lá naquela parada lá Pra gente poder dar uma subida no XP E pegar uns itenzinhos lá naqueles caixotes lá Vambora com tudo aqui Porque a gente aqui é insanidade Tá vendo aí, ó, galera, ó Você vem aqui nessa pedreira aqui, ó Pedreira aqui Beleza? Encruzilhada rochosa Que é pedreira Aqui não vem Não vem inimigo, tá? Aqui é um PVE Na verdade nem é PVE Aqui é o modo offline E tem essa outra aqui também, ó Zero Vamos nessa daqui, tá, galera? Vamos nessa daqui Beleza? Depois a gente vai no resto lá E vamos que vamos Postei um vídeo mais cedo aí, galera De Free Fire, beleza? Vai dar aí o link na descrição aí Dá essa moral pro tubarão aí, valeu? Dá essa moral pro tubarão E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aqui, ó Vamos pegando esse zumbi todinho aqui, cara Pra gente poder farmar essa floresta aqui E subir de level, beleza? Subir de level aqui, ó Beleza? Show de bola Tá vendo aí, ó? Boa, 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 boa Vamos lá, vamos lá, tu Pega aí, ó Pega a carne desse puto Que agrediu a gente, né? Vamos lá, vamos Vamos encher aqui Essa vida aqui, ó Boa, garoto Vamos pegar logo esse zumbi Esse zumbi aqui Sei lá que porada é essa aqui, cara Uma escabeira bolada É uns monstros pré-históricos Daquela época, cara Essa Essas paradas da árvore aqui Tá linda demais, cara Tá linda demais, cara Aí, na moral Tem bagulho de imposto, né, cara? 10% das paradas aqui Que tu pega aqui É de imposto, né? Beleza, come aí, ó A gente tem que comer uma paradinha aqui Eu vou matar o zumbi primeiro, galera Eu vou matar o zumbi primeiro Que aí As paradas Fica tudo mais fácil aqui, né? Fica tudo mais fácil aqui A gente vai matando eles E... E depois a gente deixa A farmando no automático Essa é a estratégia, tá, galera? Essa é a estratégia Pra iniciantes Pelo menos você conseguir Alguma coisinha Aqui no jogo, aqui, beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos matando todo mundo Aqui, tem direito aqui, ó Muito fácil Mas, cara Esse daqui é boladão, hein, galera? Esse daqui é boladão Boa, boa Não pegamos nada Pega aí, ó Show A gente precisa Ó Vamos pegar logo aquele candango ali A gente pega logo ele ali, ó Show Show de bola Ih, moleque Vambora Pega aí, ó Come a paradinha aí Show Pega aqui Pega aqui, moleque Ah, moleque Aí tá parada Tá top Aquele paninho ali, ó É muito importante Pra gente poder fazer As arramaduras Beleza? Entendeu? Vocês vão pegar Essas pedras aqui Que a gente vai precisar Dessas pedras aqui Pra poder fazer Nossa... Nossa lança, né, galera? Nossa lança, tá? Vambora aí Pega aí, ó Show Já tem o equipamento Beleza, show Ó, moleque Vamos abrir esse caixote aqui Vamos ver o que tem nesse caixote, moleque Vamos lá Vamos ver o que tem nesse caixote aqui pra gente Beleza Carne aí, ó Tá vendo? Quando você equipa a carne aqui, ó Você equipa a carne aqui Ela já vai direto pra lá Tá vendo aí Com a parada Show de bola Ele me viu Ele me viu A gente senta aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Boa, garoto Boa Vamos matar logo aquele ali Que tá no nosso caixote ali Tá atrapalhando o nosso caixote ali Beleza Vou pegar esses dois caixotes que tá ali E o resto eu vou deixar aqui O boneco fazendo tudo pra gente Né, mano Vamos deixar o boneco fazendo tudo pra gente aqui Beleza, show Quebrou, tá vendo aí, ó Só no porradão, galera Só no porradão Eu não arranco o cedo Ele arranca cinco Mas eu bato várias vezes, tá Beleza, show Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos comer aqui Uma frutinha aqui, ó Galera Beleza Show Show de bola Frutinha aqui Beleza Vamos construir nossa lança aqui Tá bonito Boa, garoto Boa Não precisa de outro equipamento aqui, cara Não sei se o dia que você tiver pro play, né Aí você pega os outros equipamentos Enquanto você não tiver pro play aqui na parada aqui Todos os vídeos Você não precisa pegar os outros equipamentos Beleza Vamos lá Vamos lá Pegar logo Cara, esses pássaros aqui Tá top demais, cara Esses pássaros aqui Beleza Come aí Caraca, mano Ele veio aqui ferrar a gente, cara Olha isso Come aí, tuba Come aí Vamos naquele outro caixote lá Show de... Show de... E o lobão veio, galera O lobão veio aqui Moleque, é muito zumbi É muito bicho Na moral É muito bicho pré-histórico aqui Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Vocês estão ligados Só vem três caixotes Pela coisa O ideal O que vocês fazem aqui, galera? Vocês... Opa, show Vem atadurazinha aqui, ó Vocês matam todos os zumbis aqui E depois você deixa no automático, cara Deixa no automático Essa parada aqui é insana Beleza, show Boa, boa, boa Sapeca ele aí, tuba Sapeca ele aí Uhul, moleque Beleza Pega aí, ó Show de bola Show de bola Carinha Vamos pegar essas furutinhas aqui Então, galera Então Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Era mais pra poder estar trazendo pra vocês aí A minha fusão aí Junto com a família Balta aí Vamos montar um nome aí pro nosso clã aí Uma parada topzera aí E vocês vão ver, cara Vocês vão ver Que a parada aqui vai ser insana mesmo Beleza Deixa nos comentários quem curtiu aí Quem curtiu Bate palmas Tamo junto, galera Abração Fui Fui subindo de nível Fui subindo de nível Ha, ha, ha Ué